Câmara de Vereadores amplia a transparência das despesas dos gabinetes. Legislativo distribui mudas de árvores para servidores. Conselho Municipal do Idoso apresenta demandas de políticas públicas aos candidatos à Prefeitura. 22 de setembro de 2016, o Jornal da Câmara começa agora. Boa noite. Os vereadores aprovaram com 19 votos favoráveis o requerimento 374. O texto solicita informações sobre a limpeza de terrenos particulares em estado de abandono e que apresentam riscos à saúde e à segurança. Entre as perguntas estão qual é o procedimento adotado pela Prefeitura para a limpeza dos terrenos, qual é o tempo médio para a realização da limpeza após a solicitação, qual o valor investido pela Prefeitura para a realização da limpeza e quanto deste valor vai ser ressarcido pelos proprietários por meio do imposto predial e territorial urbano. A Câmara de Vereadores de Itajaí amplia ainda mais a transparência das despesas dos gabinetes. Dados referentes aos gastos e reembolsos estão disponíveis no site do Legislativo. Está cada vez mais frequente a procura por informações sobre as despesas do Poder Legislativo. Além da escolha de seus representantes, os eleitores têm buscado a participação cidadã também no acompanhamento do trabalho, dos agentes públicos e nos gastos que cada vereador tem com diárias, telefonia fixa e móvel e material de expediente, entre outros. E a Câmara de Vereadores de Itajaí tem trabalhado para que essas informações fiquem cada vez mais acessíveis. Para garantir a transparência, a Câmara tem lançado no site informações detalhadas das despesas e agora, inclusive, especificando os reembolsos em caso de que algum gasto exceda o limite estabelecido por instruções normativas. Nós temos hoje um novo modelo de gestão. A administração pública brasileira passa por essa fase de mudança, não é só Itajaí. E o que se busca é transparência e eficiência, como eu estava falando. Então, com a publicidade, nós buscamos cumprir a Constituição Federal e também justificar o uso do dinheiro público. Os gastos dos gabinetes são definidos por instruções normativas da Câmara de Vereadores. Nós temos a instrução normativa nº 10, nº 12, nº 13, ali tem cotas de reprografia, de impressões, de telefonia, está tudo especificado. E as despesas institucionais da Câmara também são limitadas pela própria Lei de Responsabilidade Fiscal e pela Constituição Federal. A forma de reembolsa o erário público, em caso de algum parlamentar gastar mais do que o estipulado, também já está definida. Se houver a constatação de que algum valor foi acima do teto estipulado pela Câmara de Vereadores, cabe ao parlamentar justificar esse gasto ou então já reembolsar a Câmara de Vereadores. Isso é feito a partir de uma autorização de desconto na folha de pagamento do parlamentar. Para conferir os dados, basta acessar o www.cvi.sc.gov.br e no menu superior do site, clicar em Transparência, Despesas, Gabinetes. Depois, é só selecionar o período e o gabinete do vereador do qual deseja obter as informações. Além disso, outros dados sobre os gastos do Legislativo Municipal também estão disponíveis na internet. O site da Câmara de Vereadores busca ser o mais transparente, eficaz e com acesso fácil também. Porque não adianta só ter a informação e criar atalhos infinitos ali que não permitem o acesso do cidadão. Então, nós buscamos transparência, eficiência e moralidade. A partir do site, no nosso portal da transparência, o cidadão pode localizar todas as despesas dos gabinetes de cada vereador e por categoria. Então, impressões, passagem aérea, diárias, telefone celular, telefone fixo ou qualquer outro material de expediente, qualquer despesa está ali na tabela completa mês a mês. Para evitar equívocos ou informações desatualizadas, a recomendação é de que os dados sejam buscados diretamente nas fontes oficiais. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail ouvidoria.cvi.sc.gov.br ou pelo telefone gratuito 0800 648 3040. O site é já todo montado para dar publicidade. Então, quando nós alimentamos ali mensalmente as informações, é para que não haja deturpação política, para que não haja outro interesse que não o público. Então, se houver necessidade ou interesse em obter algum dado, vá direto na fonte oficial. Para comemorar o dia da árvore, a Câmara de Vereadores entregou ontem mais de 100 mudas aos servidores do Legislativo. A ação visa estimular a consciência ambiental. As plantas vieram do viveiro Fazenda Nativa e foram distribuídas pelos servidores da Secretaria de Comunicação e Promoção Social a outros servidores da Câmara. Entre as espécies estão árvores da região como Tucaneira, Araçá, Figueira e Gabiroba, além de Pitanga, Cerejeira e Ipê. A ação promovida no dia da árvore fez brotar sorrisos em quem vai plantar a muda e ajudar a preservar o planeta. E você vai ver em instantes, o Conselho Municipal do Idoso apresenta demandas de políticas públicas aos candidatos à Prefeitura. É depois de intervalo aqui no Jornal da Câmara. Até já! Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nessa atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. Conselheiros de Direitos da Criança e do Adolescente, conselheiros tutelares, gestores e servidores municipais discutem a violência sexual contra crianças e adolescentes em Itajaí. O seminário é amanhã, dia 23, e tem como objetivo apresentar e debater dados gerais sobre as situações de violência, mecanismos de denúncia e superação à violência. O evento inicia às 8h30 da manhã no Auditório 3 do Bloco 2 da Univale. O seminário vai ter a participação da especialista em violência doméstica contra crianças e adolescentes pela USP, Maria Dolores Pelizão Tomé. Esse mês é dedicado ao combate ao suicídio com a campanha Setembro Amarelo. Em Itajaí, o Centro de Valorização da Vida, o CVV, é uma das instituições que promovem o debate para evitar que suicídios aconteçam. A Câmara de Vereadores também aderiu à mobilização com a iluminação especial da sede do Legislativo e a aprovação de um projeto sobre este assunto. A Câmara de Vereadores aprovou no final de agosto o projeto de lei ordinária 91 de 2016, que institui o Setembro Amarelo no calendário oficial do município. Para marcar o mês de mobilização, o prédio do Legislativo está iluminado na cor da campanha. A iniciativa faz parte do Movimento Mundial Setembro Amarelo, que busca conscientizar a população para a prevenção do suicídio. O assunto também foi tema debatido na tribuna com participação do Centro de Valorização da Vida. O CVV é uma das instituições que promovem a campanha. Nós estamos divulgando através da imprensa, estamos fazendo contato com grupos, grupos de escolas, temos universidades solicitando palestras, temos lojistas colocando camisetas nas suas vitrines. Então, assim, é uma forma das pessoas irem tornando o assunto conhecido. Felizmente, a cada ano, essa participação da sociedade está aumentando. Há pessoas fazendo movimentos de rua, de passeatas com camisetas, há pessoas colocando bexigas amarelas em volta do portão de casa. Tem havido uma resposta bem positiva de um assunto que precisa ser conhecido como algo da preocupação de todos nós, porque ele pertence a qualquer família, ele não acontece só na casa do vizinho. A Organização Mundial da Saúde estima que a cada 45 segundos, uma pessoa tire a própria vida no mundo. No Brasil, ocorre um suicídio a cada 45 minutos. O Centro de Valorização da Vida atua para reduzir esse número e ouvir quem precisa de atenção, pelo número 141, com atendimento de voluntários. Para esse desabafo, as pessoas que, de forma sigilosa e anônima, podem nos procurar para conversar, para falarmos sobre isso, porque a pessoa tem o estigma do suicídio, o preconceito, e às vezes tem receio até de procurar um profissional, né? Prefere uma pessoa estranha e que ela não seja conhecida. E para nós, o que interessa é o sentimento dela. O Conselho Municipal do Idoso apresentou as demandas e propostas para a elaboração de políticas públicas aos candidatos à Prefeitura de Itajaí. Os encontros foram realizados na última semana no plenarinho da Câmara de Vereadores. Nossa equipe conversou com o vice-presidente do Conselho, Luciano Pinheiro dos Santos, que ressaltou a importância do momento para garantir que a próxima gestão municipal esteja comprometida com a garantia de direitos da pessoa idosa. O Conselho, na última reunião ordinária, resolveu fazer um convite para os três candidatos à Prefeitura de Itajaí para que eles viessem conhecer as políticas públicas que o município tem e as propostas que o Conselho tem para eles. Na verdade, não foi um convite para que ele fosse um debate. Nós ouvimos, estamos ouvindo os candidatos, mas o principal é que nós apresentássemos as propostas do Conselho Municipal. Então, nós fizemos uma reunião extraordinária, onde todos os conselheiros deliberaram sobre as suas necessidades, sobre o que Itajaí precisa para que seja feito para o idoso. E nós reunimos tudo isso num documento e estamos entregando aos candidatos hoje aqui. Quais políticas que Itajaí está necessitando para o idoso nos próximos quatro anos? Então, em 2011 foi criada a Política Municipal do Idoso, a Lei nº 5.817 é um documento importantíssimo. Para nós é a base do que tudo a gente está entregando hoje, mas é um documento que mostra a real necessidade que o idoso está precisando. Então, essa lei tem que ser colocada em prática. Ela foi já criada em 2011 e até então muitas coisas que estão lá não foram colocadas em prática. Isso é uma das nossas reivindicações. E também, além de todas as outras, nós pedimos para que a cidade fosse planejada pensando no idoso. Não só na acessibilidade, na mobilidade, mas na saúde, no lazer, na qualidade de vida. Então, pensar a cidade como um todo e pensando principalmente no idoso. Nós pedimos para que o candidato eleito pensasse em criar uma instituição de longa permanência do idoso. Nós temos aqui hoje uma entidade que é conveniada com a prefeitura, mas é uma entidade particular, não governamental. E pedimos para que o candidato pensasse em criar uma instituição de longa permanência e também um centro-dia. Que são duas coisas distintas. A instituição de longa permanência, o idoso está lá, dorme, passa o tempo todo. E o centro-dia ele passaria só o dia. Iria de manhã, seria atendido por uma equipe multiprofissional, médico, fisioterapeuta, tomaria os seus medicamentos, com alimentação, com banho. Se precisasse, no final do dia, esse idoso retornaria para a casa dos seus familiares. Porque muitos familiares não têm condições de cuidar do idoso durante o dia. Então, esse centro-dia é uma das nossas reivindicações. E a criação também dessa instituição de longa permanência, que só temos uma em Itajaí e conveniado com a prefeitura. Com relação ao andamento da criação do Fundo Municipal do Idoso, como é que está isso? Então, também é uma das nossas reivindicações. Pedimos para que isso fosse colocado em prática, porque existe o Fundo Nacional do Idoso, que permite que pessoas físicas e pessoas jurídicas possam tirar uma parte do imposto de renda e aplicar diretamente nesse Fundo Nacional do Idoso. Mas, para que o município pudesse receber, nós teremos que criar esse fundo municipal. Então, uma das nossas reivindicações é que isso realmente saia do papel, porque existe uma tramitação, já foi pensado, mas ainda não foi aprovada essa criação do fundo. É uma das nossas reivindicações também como conselho. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mas você também pode assistir a esta edição pelo YouTube no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí. Uma excelente noite e até amanhã. E aí 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 Amém.